Qual é o seu medo? Outro dia eu partilhei com vocês sobre o meu medo de fracassar. E por muito tempo eu não entrei em ação pelo medo da opinião dos outros. E eu percebo que esse medo, ele impede muitas pessoas de realizarem os seus sonhos, de exporem as suas ideias, de mostrarem o que elas estão sentindo. Relacionamento, por exemplo, mas como é que eu vou falar isso que eu tô pensando, isso que eu sinto pra essa pessoa, o que ela vai pensar de mim, nas suas amizades, na sua família, no seu trabalho, ideias que você tem, ideias diferentes, contrárias ao que a maioria da equipe tem. Quando você tem a vontade de gravar seus conteúdos, compartilhar sua história, imagina o que vão pensar de mim. E o medo, ele é uma resposta natural do ser humano. Todos nós temos medo. O problema é quando você permite que esse medo te trave, te impeça de avançar, te impeça de ser você mesmo, te impeça de realizar os seus sonhos. Então, essa inspiração de hoje é um convite pra você avançar, mesmo com medo.